Fala aí pessoal, beleza? Getsack novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí armas que podem chegar no próximo passo de batalha. Acertei esse vazamento, não é. É perdoar uma suposição que tem muita chance de vir. Como vocês sabem, quando a gente entra aqui no passo de batalha, faltam 17 dias. A gente sabe que quando chega na metade, lá pra 15 dias, começam a vir muitos vazamentos. Então vai ter muito vazamento agora pro novo passo de batalha. Se você quiser sempre saber, ativa o sino de notificação que vai ter muita novidade. Aqui eu vou trazer novidade de Apex, de Call of Duty, Games Mobile no geral e etc. Tá bom? Então vamos curtir aí, deixa o like e bora aí pro vídeo. Eu tô aqui no canal do ZoroCode Mobile, é um gringo aí que eu acho top de acompanhar. Então vamos lá. Ele não tem nenhuma confirmação sobre isso, mas é apenas vazamentos que chegaram, tá família? Vários youtubers, não só ele, estão falando essas armas que podem chegar no passo de batalha. Vai ser arma exclusiva? Não. Então ele bota aqui. E apenas estou compartilhando a informação porque vários youtubers estão dizendo. Então é o que eu falo, família. A gente acompanha muito a gringa, a gente vê muito Twitter, Reddit e são informações das armas que podem chegar. Então eu trouxe a informação pra vocês, tá? E vamos lá, ó. Passos de batalha as armas. É apenas... A gente tá tendo uma... Uma suposição, tá bom? A primeira arma que pode vir é a Lox. Eu já deixei... Deixei uma Leonor de confirmado, porque não tá confirmada. Pode chegar uma Lox nesse passo de batalha. Pode chegar uma K117. Tá muito meta. Tanto a Lox ou a K117, todo mundo ia adorar no passo de batalha. Também tem a SKS. A SKS é muito boa também. Matou com dois tiros. Uma arma que pode estar chegando no passo de batalha. Eu quero dessas. Qual você mais gosta? M3. M3 é uma arma que muita gente gosta. Tem uma arma do sazonal Épica Top. De rolete também. Tem várias M3 muito bonitas. E essa informação, se estiver errada, por favor, não derreje. Essas são as armas que podem vir no próximo passo de batalha. A gente não sabe a exclusiva. A exclusiva vai vazar nessa semana, provavelmente. E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Qual arma que vocês mais gostam que eu queria no passo de batalha? Eu atualmente jogo muito com a MAC-10, M13 e DLQ. São as armas quase únicas que eu jogo. E a P90 também. E a CBR-4. Pode chegar aí. Que eu ia gostar bastante. E a K9. Antigamente também jogava bastante. Essas são as armas aí. Mas eu acho que a arma que pode chegar aí. Ser muito bufada. Podia ser a Cordite. Que a Cordite é uma arma que eu curto muito. Deixa nos comentários aí qual arma vocês mais gostam de jogar. Qual vocês queriam no passo. Aí mais bonita. E como a gente pode ver nesse passe atual. As armas estão muito bonitas. Eu nem upei o passe de batalha nessa Season. Que eu tava jogando em outra conta. Que eu tava subindo ela. Já subi duas contas pro lendário. E tô jogando Apex em off também. Tá bom? Então se você gostou do vídeo. Deixa aquele likezão aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.